Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E hoje vamos de resenha de perfume masculino, convencionalmente masculino, gente, mas qualquer pessoa pode usar, né? Com a gente não tem essa. E esse é um perfume doce, é um masculino doce para meninos e meninas que gostam de perfumes doces. Se sentar o dedo fica baladeiro, mas se moderar dá para trabalhar com ele. Então, para mim, é um perfume bem versátil. Só não recomendo usar para trabalhar em dias quentes, em lugar muito abafado, porque senão o doce dele vai dar uma enjoadinha. Mas se você for para a balada, olha, pode exagerar porque ele é gostoso. Ele é do meu marido, eu não uso, não é o dos masculinos que eu uso, porque eu acho que tem o cheiro da pele dele. E é o Individual de Mont Blanc. Então, aí, esse aqui num vidro de 75 ml, é isso. E assim, a tampinha, olha, vou mostrar com bastante detalhe, ó. Ela não é de metálica, ela é amantada, ela é de encaixe. Encaixa muito bem, olha, dá para segurar, mas é que eu acho isso uma bobagem. Mas é bom, né, porque quando vai pegar ali, você tem mais segurança. Um frasco azuladinho, acinzentado. Então, gente, eu vou falar baseada no que tem aqui no Fragrante. Então, vamos lá. Ele é um perfume de 2003. Oriental, amadeirado, masculino. Tem baunilha, né, gente? Oriental, tem essa coisa gourmand gostosa. Não gourmand, mas esse doce oriental gostoso. Ele foi assinado pelo Pierre Bourdon. Eu vou deixar aqui alguns dos outros perfumes que esse perfumista assinou. O cara é talentoso, gente. Já fez perfumes assim, bem conhecidos. Ele tem alguns de nicho que não são tão populares aqui no Brasil. As notas de topo são alecrim, abacaxi, coentro, canela, lavanda, bacas de zimbro, hortelã, bergamota e cardamomo. Gente, só o topo já é uma pirâmide quase de muitos perfumes que a gente encontra por aí, né? As notas de coração são flor de laranjeira, violeta, jasmin, gerânio. E as de fundo são sândalo, âmbar, patchouli ou risa, almíscar, framboesa, baunilha, chocolate amargo, musgo de carvalho e vetiver. Então, gente, eu vou aqui, né? Porque adoro esse cheiro, é do meu marido, mas eu vou passar. Olha, o jato dele é muito bom, ó. O spray dele bem... O que eu sinto logo de saída, gente, não é o doce. O que eu sinto logo de saída aqui é a lavanda. E é uma lavanda bem fresquinha, bem limpa. É uma lavanda quase de barbearia, mas não é uma lavanda clássica ou de school, não. Por quê? Porque ela traz junto esse zimbro, essa pimentinha, essa coisa ardidinha, que corta um pouco, essa coisa leve da lavanda, sabe? Ele ficaria quase... Se não tivesse esse zimbro ou junípero, né? Ele seria quase um perfume tipo sabão em pó. Mas não, ele tem pra cortar essa lavanda. E aí aparece a hortelã. E uma hortelã muito gostosa. Não é menta, gente. Menta é doce, hortelã não é. Mas o que que deixa ele mais adocicado? Que ainda não surgiu adocicado aqui na minha pele, ainda não surgiu, mas eu vou falar o que que as pessoas mais sentiram aqui no Fragrantica. Todo mundo indica a primeira nota que as pessoas indicaram, framboesa. Ainda não surgiu na minha pele, ainda não. Baunilha, sim. Canela. Canela, já comecei a sentir canela. A lavanda logo de cara. Pra mim, no primeiro lugar, pra mim seria a lavanda. Mas talvez com a evolução, essa lavanda caia um pouquinho e surja mais a framboesa. Porque ele é um perfume doce. Masculino doce. Quase andrógeno. Adoro. E chocolate amargo. Gente, ainda não sinto. Eu sinto abacaxi. Eu sinto abacaxi aqui. O abacaxi, com esse chocolate amargo, não que seja parecido, mas ele tem aquela carga cítrica, fresca, que tem no Aventus da Crive. Não são parecidos, gente. É uma nota aqui, junto com a outra, que formou um acorde parecido, tá? Agora o chocolate tá aparecendo. Agora o chocolate tá aparecendo mais, ele tá começando a ficar doce. Mas demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, você viu, né? Deixa eu ver o que mais que eles falam aqui. O que eu sinto. Tem uma parte cítrica, que ajuda a não deixar ele tão doce logo de saída. Essa parte ambarada dele, junto com a lavanda, é gostosa, é bem equilibrada. E essa parte floral dele dá um aveludado na fragrância. Agora tá começando a ficar doce. Agora a nota mais docinha tá surgindo. Mas ainda tá aqui, olha, a lavanda ainda tá mais proeminente. Mas eu sei que ela vai ser, porque na pele do meu marido ela vai descer. Só que esse é um perfume que, na minha opinião, do que eu senti no meu marido, ele não é linear. Ele tem bastante nuances. Umas notas que estão aqui no topo, de vez em quando dão lugar pra algumas que estão no coração. As que estão de fundo, estão presentes aqui, esse amadeirado. Que deixa ele fixar um pouco mais. Mas, na minha opinião, é um perfume totalmente andrógeno. E pra homem que gosta de perfume mais pro doce. Eu acho muito gostoso. Ele tem uma longevidade boa na pele do meu marido, que não é uma pele boa pra fixação. Não é. Tem uma longevidade boa. Ele exala. Olha, pra exalar, ele exala assim na primeira hora. Seja quantos borrifados você passar. Na primeira hora ele vai exalar mais ou menos. Depois ele vai dar uma caidinha. Então, por isso que eu digo que dá pra usar no trabalho, se você passar pouco. E dá pra usar na balada, pra sair, sabe? Se você for passar mais. Porque ele vai acompanhar, ele vai entender essa intenção sua. Pouquinho mais calmo. Passou mais, ele vai explodir um pouquinho mais. Mas, ele não é de exalar a noite toda, não. É só essa primeira hora aí, tá? A intensidade vai variar de acordo com as borrifadas. Eu acho um perfume sensual, provocador. Não tem aqui notas animálicas, mas esse vetiver dá uma coisa assim de chão, de terra. Que traz essa coisa meio animálica sem ter, sabe? E eu acho muito gostoso. Dizem que ele é parecido com o Juppi. Juppi, né? Um da embalagem rosa, vou pôr a foto aqui. Eu já senti na perfumaria e não achei parecido. Eu acho que o Juppi, ele é bem mais doce. Ele é bem mais ardido. Essa parte doce dele é mais ardida, mais proeminente. Esse aqui, o chocolate, a lavanda e o zimbro cortam o doce da framboesa, na minha opinião. Mas, ele continua sendo um pouco doce, sim. Muito gostoso, gente. Eu gosto de homens com esse cheiro. Eu acho muito gostoso. Imagina aquele homem com uma camisa, assim, bem passadinha, bem arrumadinha. Um cinto, aquele relógio combinando, sabe? Eu acho que fica, assim, desse jeito. E as meninas também. As meninas também. Ficam muito bem com esse perfume. Se gostarem do estilo, não muito doce, mas com um toquezinho doce. Vão gostar. Então, gente, eu espero ter ajudado. Quem tinha dúvidas sobre esse perfume. Se ficou alguma dúvida ainda, pode escrever aí que eu respondo. Eu respondo todos os comentários. Eu adoro ficar conversando com vocês. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Dá um joinha. E vem mais vezes aqui conversar com a gente. Porque eu gosto de falar de perfume contratipo. Eu gosto de falar de lançamento. Eu gosto de falar de clássico, feminino, masculino. Não importa. Sendo perfume, sendo cheiroso, eu vou falar. Então, gente, um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo.